Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Plantão Simula João, quadro que vai deixar você informado com as informações tão claras que você vai ter que ver de óculos escuros. Enfim, hoje eu trago pra vocês aqui uma notícia muito interessante. Aí eu já começo a rir antes de falar, cara. Eu não consigo fazer jornal sério, cara. O Dudu, um abraço aí se tu puder me ensinar essa técnica. Não. Porque os caras conseguiram perder um F-35. Eu não acredito nessa porra, moro. Perder um F-35 sumiu. Sumiu? Desapareceu o F-35. Cara, assim, eu já fui de carro para o centro da minha cidade e voltei a pé porque achando que tinha ido a pé. Depois de voltar pra buscar o carro, eu já perdi um carro, tu entendeu, na rua. Eu conheço gente que perde meia, sei lá, que perde celular. Mas perder um F-35, cara, é a primeira vez que eu vejo uma coisa do tipo, tá ligado? Os caras perderam o F-35 porque deu um problema. Um problema que ninguém sabe o que que é. De repente o cara se escurou no botão errado lá e ejetou. Quando ele ejetou do avião, o avião seguiu voando. E tchau, tá ligado? Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam! Mas o cara perdeu o avião e aí ninguém conseguiu rastrear mais o avião. E aí os Estados Unidos estavam pedindo ajuda para a população, cara, para achar. Não, e o mais engraçado, cara, é que depois que os caras acharam os destroços, porque eles acharam os destroços do F-35, né? Ou você pensou que ele ia sumir e ia pousar sozinho? Certinho. Aí também tá funcionando a amizade, né? Às vezes não. Mas acharam os destroços do F-35 e aí disseram que a população não se aproximar e tal. Ou seja, os caras vão correndo para achar o bagulho e quando acham não pode se aproximar nem para tirar um pedacinho, para levar para o neto, levar para aquele primo que vem lá de São Petersburgo, os caras não podem levar um pedacinho com eles, né? Tá ligado? Ah, é tecnologia militar, é uma coisa protegida. Foda-se, os caras acharam, os caras ajudaram a achar. Eu se achasse, eu ia ficar quieto, eu não ia dizer nada, ia pegar para mim, botar no bolso um pedacinho de F-35, depois eu ia estar revendendo no mercado livre. Imagina, cara, ia ficar rico. Mas enfim, óbvio que eu tô brincando, né? Mas... a não ser que eu achasse, ele de verdade, né? Aí talvez eu não estivesse brincando. Só que eu acho que os caras foram, foram, foram burros, assim. Eles não precisavam ter convocado a população toda procurando um avião. É... bastava de chamar a mulher do piloto, cara. Era só chamar a esposa do piloto, a não ser que o piloto fosse solteiro, aí eu ia entender. Mas se ele não for, chama a mulher do piloto, e diz assim, olha, teu marido perdeu um F-35. Cara, eu tenho certeza, cara, que cinco minutos depois, a mulher ia abrir a gaveta de um armário e ia dizer, ah, tá aqui, ó, como é que tu não enxergou? Tá ligado? Ela mete a mão ali e tira o F-35. Era isso. Muito obrigado. Como sempre, respirem fundo e foi alto. Valeu! E aí E aí E aí E aí